Meu nome é Arturo, sou estudante da Universidade Positivo, estou no primeiro ano. Estou participando do Parlamento Universitário, porque eu encontrei esse projeto no site da Assembleia Legislativa, me interessei em participar. E o projeto de lei que eu encaminhei foi o projeto que faz com que o governo só possa contratar em licitação, contratos e convênios em empresas que pagam o mesmo salário para mulheres e homens. E a minha expectativa para o Parlamento Universitário, não só para essa questão do projeto de lei, mas é para aprender como é que funciona o poder legislativo no momento do nosso país, onde a democracia mais precisa da gente e de uma nova maneira de se fazer política e de se fazer processo legislativo.